E aí pessoal, aqui é o Leo e hoje vim trazer pra vocês um aplicativo bem bacana pra aplicar efeitos nas fotos que você tira com o seu smartphone. O nome do aplicativo é Repix, tá de graça aí na Google Play. Então deixa eu abrir aqui o aplicativo pra mostrar pra vocês. É um aplicativo bem simples, tem um design bem interessante, a interface do aplicativo é bem legal. Então chega de enrolação, vou importar aqui uma foto pra gente fazer uns testes. Eu só vou mostrar por cima como funciona o aplicativo, se você tiver interesse, depois você baixa e dá uma olhada em todas as funções aí do aplicativo. Ok, quando você entra aqui você pode importar uma foto, posso dar um zoom nessa foto e tal. E aqui embaixo tem todos os efeitos, tá? Aqui tem alguns presets que o aplicativo fornece, então são vários presets bem legais com efeitos incríveis pra você aplicar na sua foto. Então se você não tem paciência pra ficar aplicando efeito por efeito, você vem aqui e aplica um preset. Aqui você pode trabalhar em várias coisas na sua imagem, pra deixar a imagem da forma que você achar melhor. Ok, tem vários e vários efeitos aqui. Luminosidade, saturação e assim vai. Aqui tem os pincéis, tá? Que você pode aplicar alguns efeitos na sua foto. Isso aqui eu achei bem legal. E tem alguns pincéis que você tem que comprar, mas a maioria aqui é de graça, tá? Vários pincéis bem legais mesmo. Nessa opção, você pode adicionar algumas molduras na sua foto, tá? Pra quem gosta de colocar esse tipo de coisa, fica bem legal. Dá um ar diferente aí na imagem. E aqui no final você pode cortar a sua imagem, ou escolher uma parte da imagem que te interessa. O aplicativo é bem simples de se usar, porém oferece várias e várias opções interessantes pra você personalizar a sua imagem. Ok? E depois que você finalizou aqui a imagem, aplicou todos os efeitos que você queria, você vem aqui e pode exportar essa imagem pra uma rede social. Facebook, Twitter, Instagram. Ou pode salvar na sua galeria de fotos, ou fazer o que você quiser. Ok? Então, é isso. Como sempre, vou deixar o link pra download do aplicativo na descrição. E qualquer dúvida, comentem aí embaixo. Um grande abraço a todos e valeu! E aí